E aí gente, tudo bem com vocês? Hoje eu estou em Pissarras, que é uma praia bem pertinho do Beto Carreiro e também de Balneário Camboriú. É uma das praias que eu venho desde criança, então eu vi muita coisa acontecer aqui. E vou mostrar um pouquinho das mudanças que tiveram aqui, um pouco da história também. Um dos detalhes principais é que vocês vão ver que essa praia, ela quase não tem ondas. É tipo uma piscininha, são ondas bem calminhas, justamente porque teve um grande desastre ambiental aqui, porque construíram onde não deviam, em cima do mangue. Então o mar veio e avançou até lá, o mar batia quando veio uma onda muito mais forte e tremia tudo, era muito estranho. E aí colocaram areia aqui, sim, colocaram areia antes de Camboriú, isso anos, anos atrás, tanto que essa aqui é a segunda areia que eles colocaram. E também construíram aquele mole ali e o outro lá na outra ponta, pra evitar com que o mar continuasse consumindo essa areia, né? E antigamente o mar também era muito brabo. Eu lembro de ter levado vários caldos aqui, né? Caldo quando você é levado pela onda, nem sabe o que aconteceu, tá girando na água, batendo a cabeça e tudo mais. Quando eu era pequeno, eu levava muito. Fica de olho, claro, porque às vezes tá rasinho e de repente fica bem profundo, né? Existem poucos empreendimentos aqui, muito grandes, né? Justamente porque é proibido construir prédios na beira-mar, então eu fico bem feliz, porque aí não faz sombra na praia no final do dia. Nessa rua aqui tem esse barzinho que é bem badalado, que é chamado de General Kista. Aqui na esquina já tem outra atração também, que na verdade é esse bar chamado Challenge Rock, que é um bar de rock, tem bandas todos os dias durante o verão. É um dos lugares mais legais aqui de Pissarras, né? Porque é muito difícil, a maioria toca sertanejo, pagode, né? Então, bar de rock aqui é bem complicado, mas esse eu gosto bastante. E tem há anos. Diz que aqui vai ser tipo uma nova balneária, vão começar a construir vários prédios na quadra de trás da praia. Na primeira quadra não pode construir prédios mais altos ainda bem. Então, eles vão começar a construir tudo pra cá. Você pode ver a quantidade de prédios novos e prédios em construção, além de várias propagandas na BR. Então, acho que tá tendo um investimento cada vez maior aqui. Nossa, nossa, atrás de mim tem uma lan house. Gente, antes não tinha internet na minha casa e nem tinha celular ainda. Eu era viciada em jogar e aí eu vim ali pra jogar. E a minha mãe vinha também, porque ela também gosta de jogar, né? Olha só, temos uma construção saindo. Acho que vai ser uma construção grande. Tinha duas, umas casas velhas aqui. E aqui, ó, tá há anos assim. Antigamente, atrás de mim, nesse terreno enorme, tinha um hotel lindo assim, mas era baixinho, sabe? Com quintalzão, mas faz anos, anos que demoliram. E não sei o que vão construir ali. Isso aqui é uma das ruas principais, né? A rua paralela à beira-mar. Olha, e tudo na praia é sempre assim, né, gente? As calçadinhas todas regulares. Vários tipos de calçada diferentes. Mas acho bem legal que estão construindo bastante coisa. Nossa, o xalão aqui ganhou uma revitalizada. Olha só, gente, como um arco. Como um aglomerado aqui, ó, faz diferença, hein? Ó, apetar de preto. Ó, gostei do mercado. Uma partezinha mais fresca aqui, ó, que bonitinho. Aí sim, rapaz, ó. Ficou bonito. É praticamente a mesma coisa de antes, só que estiloso agora. Os preços desse mercado são mais ou menos comuns. Vamos filmar aqui pra vocês só verem. R$7,99, tripulação R$4,99. Não foge muito. Meu Deus, que caro! Gente, como assim? Se bem que esse aqui eu gosto. Ah, só fizeram uma parte separada aqui, só de bebidas. Nossa, que top da balada. Gente, isso aqui é um negócio de castanha. Uma bebida de castanha que custa R$24,00. Mas, se for, tipo, se fosse leite de amêndoa lá, também custaria R$1,50. Mas não é leite, ó, porque tá escrito alimento. Com as cervejas daqui, tem loiva, schoenstein. Essa aqui é a nova, long beer. É tão legal ver isso, né? Quando você fica tanto tempo fora e vê um monte de coisa nova, um monte de coisa mudança, mudança pra melhor ainda. Achei muito bom. Bom, porque essa praia, ela não é muito conhecida, né? Então, às vezes, não tem muito investimento, porque não tem tanta gente. Sabe, durante a pandemia foi muito tenso aqui. E aqui não chama tanta gente, né? Porque fica perto de Balneário Cabruí, então todo mundo vai pra lá. Ó, gente. Aqui tem um pastel super bom, que é a Pastelaria Blumenau. Tem aí desde que era criança nossa. E é bem gostoso, mas tem muitos e muitos sabores. Se der tempo, eu passo lá. Não sei ainda se eu vou. Fizeram essas construções estranhas aqui? Pratos especiais de frito do mar, carnes grelhadas, tem pratos executivos, peixe com pirão, e o peixe com molho de camarão, e o peixe imposta, também vocês podem escolher o peixe. Eu tenho a tainha, sororoca e a enxova. Eles são grelhados. Gente, suquinho de abacaxi com hortelã fazia muito tempo que eu não tomava um, hein? Chegou a nossa pratinha aqui de linguado, peixinho bem fritinho, com batata frita, arroz e também um pirãozinho. O peixe é bem servido aqui. Estamos em três, né? O peixe vai dar boa. Gente, aqui, chuva, fechado, milho e bebida, mas tá fechado acho que é a segunda, né? E ali, ó, dá pra até pegar com o Pix. Outra atração que você pode visitar aqui em Pissarras é o Museu Oceanográfico da Univale, né? A Univale é a Universidade do Vale do Itajaí, só que esse aqui fica em Pissarras, né? Esse é o terceiro maior museu nessa temática, né? E esse é o maior museu oceanográfico das Américas. Olha, ele tem umas patinhas. Pra quem jogou Donkey Kong sabe dessa concha que conhece. O nome é Tridak na gigante. Gente, isso aqui é uma lula gigante. Isso aqui inspirou muitas e muitas lendas, né? Mas é claro que os tentáculos eram gigantescos, assim. Olha, seis metros e cinquenta quilos. O Kraken. Podem ver que é muito difícil conservar, né? Porque ela tá numa profundidade muito absurda. Mil e quinhentos metros. E elas brigam também com essas baleias gigantes que são as cachalotes. Então, pra vocês terem uma ideia, ali é 128 metros, no máximo que uma pessoa pode mergulhar. Tem apneia, no caso, sem respirar. E aqui, a cachalote, em escala. Aí a gente desce, 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 desce. E aqui, ó, em quinhentos. Na profundidade, são encontrados lulas gigantes em engiões tropicais e temperadas. É muito fundo. Olha aqui, ó. Aqui tem algumas amostras, olha só. De peixe e serra. E até usaram aqui pra fazer uma arminha, ó. E aqui, pra caminha, em cima de algumas raias. Olha, tem até uma manta aqui na frente. Essa aqui é um dos meus bichos favoritos. Elas são maravilhosas. Já vi nadando bem de pertinho, lá em Singapura. Metade do passeio é agora que tem informações. Outros não tinha nada. Isso aqui seriam os dentes da baleia, que na verdade são um monte de fibra que vai capturando, né? O plankton. Eu falo fibra, mas é outra palavra, né? É claramente uma mão. Isso aqui é um peixe boi marinho. Olha, a gente consegue ver, ter uma ideia, né? Da evolução. Nossa, muito louco isso. Olha, essa placa aqui. Foi assinada pelos três astronautas da Apolo 11. Isso tá lá na Lua. Claro que acho que não, né? Mas tem uma na Lua também. Indo pra ver as escamas. Eu achei bem legal pra visitar, mas tem que ver com mais tempo. O ingresso é R$40,00. Metade é R$20,00. E tá faltando muitas informações nas primeiras amostras. Olha só, uma baratinha correndo. Eita, a gente tá na praia. E eu vim de chinelo. Meu Deus, tomar que não suba no meu pé. Olha só, viemos aqui no mole, à noite, pra ver uma galera pescando. Bonzinhas. Olha lá, ó. Pra saber quando que o peixe pega isca, né? Falta da maré alta. A maré começa a subir e ela começa a vir. Gente do céu, são oito da manhã agora. Um calor, um calor. Eu não tô mais acostumada com isso. Uma semana que eu não durmo bem, por causa do calor. E eu odeio ar-condicionado, odeio ventilador. Porque foi muito barulho, me acordo muito fácil. Tá muito bonito aqui. Ainda eu tô com cara de sono, né? Realmente, o dia hoje vai ser quente. Vinte e cinco graus, cara. Oito horas da manhã, como assim? Você tá me zoando que bem na minha parte de entrar na água foi ao contrário do vídeo. Temos a Serra da Dona Francisca, que é super famosa, né? Tem uma vista legal e agora insularam umas barraquinhas. Um negocinho aí de pastel, caldo de cana. Vários tipos diferentes de pastel, né? Começando por R$7, R$6,50 até R$15,00. E aqui, ó, costelinha suína com abacaxi, esse sabor. Tem marreco com purê de maçã, que é bem coisa de alemão. Daqui, pelo menos. Atum, gordeiro, bacalhau, pastel de bacalhau. E os sabores mais normais, né? Tem tantos sabores e mesmo assim, vou pedir qual? De palmito. Que é palmito, carne e azeitona. Super recheado. Tá mesmo. Já viram o relógio de sol e chuva, gente? Que o bonequinho sai pra fora? Um monte de coisa pra levar. Doce de leite com coco, doce de leite com chocolate. Pé de moleque com açúcar mascavo. Bala de banana. Isso aqui, nossa, de melzinho. Nunca mais tinha visto os melzinhos. Olha o tamanho do biscoito de polvilho. Coruja salgada, nunca tinha visto isso. Gente. As bolachinhas tem lá em casa. Um monte de pão. Ah, e essa cervejaria é muito boa. A Birbaum. Essa cervejaria aqui, a Birbaum, ela é de 13 Tilias, que é uma cidade austríaca aqui. Tem até um consulado austríaco. Tem um vídeo no canal. Nossa, esse aqui. Nunca mais tinha visto esses. Que é a mesma coisa que esse gui, só que doce. Massinha. Nossa, 23. Olha, aqui do lado do restaurante tem uma roda d'água. Isso aqui era... Lembro quando eu era bem pequenininha. Eu vim aqui e tá cheio de carpa. Tem umas carpas enormes. Mas antes tinha várias tartarugas. Tartaruga, cagada, não sei. E o restaurante aumentou demais. Antes era só esse pedacinho aqui. Depois ampliou. Ficou enorme. Espero que você tenha gostado desse vídeo. No blog apuriguria.com você encontra mais informações e também outras opções de passeio. Não se esqueça de se inscrever, deixe seu joinha e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!